para haver essa missão um pouco mais detalhada. A música, então, pode contribuir para se atingir ao seu fim, já que a música trabalha os nossos afetos, por ela trabalhar com a sensibilidade unida também com uma parte cultural, uma letra, então a música conjuga essas duas áreas, seja pela letra, aquilo que ela expressa, que é uma música cantada, mas ela também mexe com a sensibilidade, com as emoções, então a música deve contribuir para o seu fim. E aqui, seja a música, vamos falar da música sacra, da música religiosa, mas também podemos falar de uma música instrumental, de uma música que chamamos aqui profana, profana que está fora da igreja, profana que significa fora do templo, fora das paredes da igreja, do interior da igreja, profana fora. Então... Então...